Vimos ontem que o ponto de partida da profecia das 70 semanas ou dos 490 anos, cortados da profecia maior de 2.300 dias ou 2.300 anos, era o decreto para o povo hebreu voltar da Babilônia para reedificar, reconstruir Jerusalém. Quando se deu isso? A história registra. O decreto de Artaxerxes de 457 a.C. foi o último dos três decretos que permitiram que os judeus retornassem para reconstruir Jerusalém e restaurar os serviços do templo. Esse terceiro decreto foi o mais completo e marca o início dos 2.300 dias anos. Veja, então, o ano de partida das profecias é 457 a.C. Eu aconselho que você desenhe uma linha do tempo e vá marcando esses eventos para melhor compreendê-los. Em outono de 457 a.C. se deu o decreto de Artaxerxes. A partir deste decreto, vejam, a profecia das 70 semanas fala de 69 semanas. 69 semanas são 483 anos. E de uma última semana, a 70ª semana, que é a semana importante que tem a ver com o Senhor Jesus Cristo. Essas 69 semanas são 483 anos. Portanto, partindo do outono de 457, mais 483 anos, chegamos ao outono de 27, quando o Senhor Jesus foi batizado. E agora entrou na última semana da profecia. Lembra aquela que no meio da semana, no meio da semana, cessou o sacrifício. Por que cessou o sacrifício? Porque no meio dessa semana o Senhor Jesus Cristo foi sacrificado. Aquilo que os sacrifícios representavam, os sacrifícios de animais representavam, agora aconteceu. O Senhor Jesus Cristo foi crucificado, foi sacrificado. E então cessaram os sacrifícios. Veja, em outono de 27, o Senhor Jesus foi batizado, foi ungido, como diz a profecia. Em, na primavera de 31, portanto, três anos e meio após, cessou o sacrifício. E para completar essa 70ª semana, chegamos no ano 34, no outono de 34, quando houve a rejeição do Evangelho pelo Sinédrio. Isso se encontra lá em Atos 6, 8 a 7, 60. Veja, foi a rejeição. Passou do povo. A profecia das 70 semanas que se aplicava ao povo hebreu, agora terminava. Mas o que essa profecia falava lá quando Daniel disse em Daniel 9, 24, para selar a visão e a profecia? Isso é para atestar a profecia, para certificar a profecia, podemos dizer melhor. E essa certificação da profecia se deu na última semana, desde o batismo de Jesus, a crucifixão de Jesus e a rejeição do povo hebreu do Evangelho. Veja o texto da nossa lição. Nessa profecia, Daniel predisse que desde a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias seriam 69 semanas proféticas, ou 483 anos literais. Visto que o decreto foi emitido no outono de 457, 483 anos se estendem até o outono de 27. A palavra Messias significa ungido. No outono de 27, Cristo foi batizado e recebeu a unção do Espírito Santo, como vemos lá em Atos 10, 38. Depois do batismo, Jesus saiu pregando o Evangelho e ele dizia, está cumprido o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependo-se e creio no Evangelho. Está cumprido o tempo, veja, está funcionando tudo de acordo com o cronograma de Deus. Na primavera de 31, depois de Cristo, no meio da última semana profética, três anos e meio após seu batismo, Jesus foi crucificado. Os sistemas de ofertas que apontavam para o Cordeiro de Deus cessou com o sacrifício do Calvário. O tipo havia encontrado o antitipo e, finalmente, todos os sacrifícios e ofertas do sistema cerimonial cessaram. 34 após de Cristo. Bem, mas pegando 2.300 anos e subtraindo agora os 490, que decorreram até o ano 34, depois de Cristo, encontramos ainda 1.810 anos. Somando-se esse 1.810 a 1.34, chegamos em 1.844, que foi a data que Didier Menilho chegou, após o estudo da história, após o estudo das profecias. Chegou a essa data e ele concluiu, alegremente, que essa data seria a volta do Senhor Jesus Cristo. A purificação do santuário, a purificação da terra pelo fogo com a volta do Senhor Jesus Cristo. Veja ainda o texto explicativo da nossa lição. Há 70 semanas ou 490 anos destinados aos judeus, terminaram em 34 d.C. com a rejeição da mensagem do Evangelho pelo Sinédrio. Subtraindo 490 anos da profecia dos 2.300 anos, restam 1.810 anos, que nos levam a 1.844 d.C. Miller acreditava que o santuário era a terra e a promessa de Cristo, e a promessa que Cristo purificaria a terra pelo fogo em 1.844. Pesos irmãos, muitas vezes nós nos atrapalhamos com essas datas, com esses períodos de tempo, mas há um gráfico na nossa lição de sexta-feira que mostra muito bem todos esses eventos, como eles aconteceram, qual o intervalo de tempo entre eles, como a profecia das 70 semanas se cumpriu, atestando a profecia maior, não é, como diz, selando a visão da profecia, e como as profecias se cumpriram durante as 70 semanas, e que nos leva a crer, que nos leva à conclusão de que o restante da profecia aconteceria após 34 d.C., ou seja, até 1.844. Bem, mas Miller tinha certeza que o Senhor Jesus voltaria, as contas estavam certas, mas o Senhor Jesus não voltou, o Senhor Jesus não voltou, houve um tremendo desapontamento, todos aqueles que estavam pregando e acreditando que Jesus voltaria, que estavam felizes com a volta de Jesus, certos com a volta de Jesus, a esses ocorreu um grande desapontamento. Será que estava tudo errado? Será que a profecia estava errada? O que estaria errado? Os tempos tenham sido calculados direitinho? Será que o evento estava errado? Será que não adiantava mais crer em profecias ou em datas? Será que o cronograma de Deus, com relação à volta do Senhor Jesus Cristo, não se aplicaria dessa forma como eles acreditavam? Meus irmãos, na lição de amanhã, nós vamos ver novamente esse período profético, vamos rever novamente esse período profético. E na lição da semana que vem, ou seja, na lição oita, nós vamos ver o que aconteceu, qual foi o entendimento após o grande desapontamento da não volta do Senhor Jesus, qual foi o entendimento desses irmãos que estudavam a Bíblia com carinho, com amor, com intensidade, qual foi o entendimento deles e o que isso resultou? O que aconteceu em 1844? A data estava correta, o evento estava errado. O que aconteceu? Isso nós vamos estudar na lição da semana que vem. O que é essa purificação do santuário? Deus abençoe, irmãos, a cada um de nós para que a gente possa entender a profecia, para que a gente possa compreender as datas, os períodos. E tenha convicção de como diz a Bíblia lá em Ageu, o Senhor não vai deixar de falar para os seus servos os profetas, contar seus planos para os seus servos os profetas. Um Deus que se revela, um Deus que se revela a cada um de nós, um Deus que se revela a igreja. Deus abençoe a todos nós que estejamos tranquilos, buscando na palavra de Deus a interpretação das profecias, buscando na palavra de Deus o Senhor Jesus Cristo. E é isso que devemos fundamentalmente buscar, o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salva, aquele que fez cessar o sacrifício, conforme diz a profecia lá no meio da 70ª semana. Deus abençoe a cada um de nós. Agora, o Senhor Jesus Cristo, nos abençoe a cada um de nós. Obrigado.